Música Senhoras e senhores que nos assistem através do canal 45 da Rede Caré e os rádio ouvintes da emissora Jovem Pan que nos dão a licença e a graça de sua companhia muito boa noite iniciamos nossos trabalhos com a oração dos senhores Zaias O Senhoras e senhores Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores Senhor vereador Aécio Bicesto Presente Senhor vereador Alexandro Souza Vieira Presente Senhor vereador presidente Antônio Carlos Cândido Presente Senhor vereador Zaias Lino Lucoto Presente Senhor vereador José Luiz Vieira Presente Senhor vereador Levi Xavier Ferraz Presente Senhor vereador Marcelo Ferreira da Silva Presente Senhor vereador Reginaldo Pereira da Silva Presente Senhor vereador William José Bento Presente Senhor presidente Compareceram nove vereadores Nenhum ausente Havendo número legal A dezenove horas Declaro a sessão ordinária da Câmara Municipal de San Getúlio do dia 12 de fevereiro de 2019 aberto Está aberto o expediente Em discussão a ata da sessão ordinária do dia 5 de fevereiro que está na sua íntegra gravada em áudio e vídeo Não havendo discussão coloco em votação Os favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem A ata está aprovada pela unidade dos presentes Solicito a leitura da matéria que o senhor na pauta Só para caráter de informação o projeto de lei 09-2019 que trata referente aos 120 reais aos alunos está retirado da pauta não vai para votação e não está mais nessa casa Converso com o prefeito está tirado o projeto de lei Vamos fazer o que foi constado com o prefeito que conversa dar o ônus para todos os alunos do Senai Pode acompanhar Dando a entrada nessa casa de leis o projeto 010-2019 que inclui no calendário oficial de eventos do município de Santos Gertrudes o dia municipal da pessoa com deficiência física Autoria dos vereadores Isaías Lino do Couto e José Luiz Vieira Projeto de lei 10-2019 em caminho para as comissões Justiça e Redação Orçamento Cultura Esporte Produção Social e Jurídico Sr. Presidente pela ordem eu queria retirar o requerimento número 7 de 2019 Sim, está retirado o requerimento Dando a entrada também nessa casa de leis o projeto de lei número 011-2019 que dispõe sobre a fixação nos postos de abastecimento de combustível de Santos Gertrudes cartaz informando a porcentagem a diferença de preços entre álcool e gasolina Autoria do vereador Marcelo Ferreira da Silva O projeto de lei 11-2019 será encaminhado para as comissões Finanças e Orçamento Justiça e Redação e ao Jurídico Dando a entrada também Sr. Presidente o projeto de lei número 12 de 2019 que institui no município o programa de vacinação domiciliar em idosos com mobilidade reduzida Autoria do vereador Isaías Lino do Couto O projeto de lei 12-2019 vai para as seguintes comissões Justiça e Redação Orçamento Saúde, Educação e Cultura e Jurídico Também da entrada aqui na casa de leis Dr. Presidente o projeto de lei número 013-2019 que proíbe a soltura de rojões bombas fogos de artifício com estampido no município de Santos Gertrudes Autoria do vereador Aécio Bicesto Projeto de lei 13-2019 vai para as seguintes comissões Justiça e Redação e Jurídico Sr. Presidente foi retirado o requerimento 07 vamos então partir para as indicações indicação número 028-2019 do vereador posso começar pode ser indicação número 28-2019 do vereador William Zé Bento indicando o excelentíssimo senhor prefeito municipal determine a secretaria de obras seja executada a melhoria ou recuperação do asfalto localizado na avenida Maria Helena Dias Caso Pereira entre a rua Santa Gertrudes e São Gabriel no Jardim Bom Sucesso Indicação 029-2019 do vereador Antônio Carlos Cândido indicando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal através do departamento competente para que tome as providências necessárias na reforma do ginásio municipal de esporte Sebastião Ribeirão Indicação número 30-2019 do vereador Levi Xavier Ferraz indicando ao senhor prefeito para que determine a hora competente estudos para ser colocado alambrado de tela em torno do lago Chiquinho Lucas localizado no bairro de Equitibais seja ainda se possível uma construção de uma base da guarda civil municipal Indicação 031-2019 do vereador Marcelo Ferreira da Silva indicando ao excelentíssimo senhor prefeito que analise estudos através do departamento competente uma verificação e providências urgente nas instalações elétricas do centro cultural Indicação número 32-2019 do vereador Marcelo Ferreira da Silva indicando ao senhor prefeito municipal estudos que viabilizem uma reforma geral na quadra pós-esportiva João de Freitas localizada no bairro Jardim Luciana na avenida São José moradores ao redor que relatam barulho excessivo até altas noras solicitando ainda que seja limitado um horário para o seu uso Indicação 033-2019 do vereador Antônio Carlos Cândido indicando ao excelentíssimo senhor prefeito que realize estudos necessários que viabilize obras de melhoria na MF Nilva de Lourdes Rocha Oliveira Indicação 34-2019 do vereador Marcelo Ferreira da Silva indicando ao senhor prefeito municipal estudos necessários que possibilitem uma manutenção do DETRAN dos seguintes ar-condicionado bebedor de água Indicação 035-2019 do vereador Marcelo Ferreira da Silva indicando ao excelentíssimo senhor prefeito que realize estudos necessários no sentido de designar um funcionário para ajudar no DETRAN Indicação número 36-2019 do vereador Alexandre Souza Vieira indicando ao senhor prefeito municipal possa estar entrando em contato com a Secretaria de Obras e analisando a colocação de caixas coletoras de lixo no bairro Nova Santos Getrudes 2 Indicação número 037-2019 do vereador Isaías Lino do Couto e Alexandre Souza Vieira indicando ao excelentíssimo senhor prefeito que possa estar entrando em contato com o departamento de trânsito no sentido de realizar sinalização das ruas do seguinte bairro Nova Santos Getrudes 1 e Nova Santa Getrudes 2 Indicação número 038-2019 do vereador Isaías Lino do Couto e Alexandre Souza Vieira indicando ao senhor prefeito municipal possa estar entrando em contato com o departamento de trânsito no sentido de estar realizando a sinalização com pintura de solo em toda a extensão da Avenida Conde Guilherme Prates nos bairros Nova Santos Getrudes 1 2 e Santa Catarina Indicação 039-2019 do vereador Isaías Lino do Couto indicando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determina o departamento competente que elabore projetos e estudos no objetivo de ser feito a higienização dos contetores de lixo domiciliar semanalmente Indicação 40-2019 do vereador Isaías Lino do Couto indicando ao senhor prefeito municipal determina o departamento competente que elabore projetos e estudos objetivando viabilizar a instalação de placas de identificação no bairro Jardim Faxina Indicação 041 do vereador Isaías Lino do Couto indicando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal estudos para que sejam contratados profissionais na área de odontologia para o município de Santo Gertrudes Indicação número 42 do vereador William Zé Bento indicando ao senhor prefeito municipal determina determina a secretaria de obras que realize reparo na calçada do porço artesiano localizado na avenida São José no bairro Jardim Luciana Indicação número 43 do vereador William Zé Bento indicando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de implantação e disponibilização de um número telefônico gratuito para o pronto-socorro Indicação número 44 2019 do vereador William Zé Bento indicando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal autorize a instalação de dois ar-condicionado na sede da guarda civil municipal sendo um para a sala de reuniões e outro para a sala de administrativa senhor presidente acabou passa a palavra do dia solicito o senhor prefeito secretário que faça a leitura do parecer do projeto de lei 1 de 2019 projeto de lei número 01 de 2019 que altera o dispositivo das leis financeiras do município de Santo Gertrude e abre crédito especial no exercício vigente aparecer da procuradoria jurídica aparecer pela legalidade procurador jurídico chefe doutor José Antônio Escher aparecer da comissão de justiça e redação aparecer pela aprovação relator Isaías Lindo Couto presidente William José Bento secretário Levi Xavier Ferraz comissão de orçamento finanças fiscalização controle de gastos públicos e contabilidade aparecer pela aprovação do projeto relator José Luiz Vieira presidente Marcelo Ferreira da Silva e secretário Aécio Bicesto comissão de obras e administração públicas aparecer pela aprovação do projeto relator Levi Xavier Ferraz presidente Alexandre Souza Vieira e secretário William José Bento em primeira discussão coloco o projeto de lei 1 de 2019 que abre crédito no orçamento para aquisição de um caminhão pipa havendo manifestação não havendo manifestação coloco em votação os favoráveis que permaneçam como se encontram e os contrários que se manifestem projeto aprovado com dados presentes presidente pela ordem o dado a matéria que se refere a esses projetos que deram entrada eu queria propor aos nobres que fosse feito a segunda votação logo a seguir para a gente já liberar essas condições para o prefeito eu já consultei o assessor legislativo ele concorda com esse projeto o consultório em plenário você pode fazer isso colocar em segunda votação ou nem da sequência está aberta a palavra senhor presidente eu acho de acordo a segunda votação ser na próxima sessão eu concordo senhor presidente vamos se unir vamos conversar com o nosso jurídico da cama e na outra sessão a gente fazemos eu gostaria de consultar o jurídico se nós podemos fazer isso ele quer falar com o assessor então pode ser uma extraordinária é isso? pode então nem faz uma extraordinária amanhã qualquer coisa tá então fica no final nem marca uma extraordinária solicito que faça a leitura do projeto 2 de 2019 projeto de lei 2 de 2019 poder altera o dispositivo das leis financeiras município de San Gertrude desabro de queda especial no orçamento vigente a comissão de justiça e redação Isalias Lindo Couto relator William Zé Bento presidente Levi Xavier Ferraz secretário pela aprovação do projeto comissão de orçamento finanças fiscalização controle dos gastos públicos e contabilidade José Luiz Vieira relator Marcelo Ferreira da Silva presidente a SBC secretário pela aprovação do projeto comissão de saúde educação cultura lazer esporte turismo e promoção social Reginaldo Pereira da Silva Reginaldo Pereira da Silva relator Levi Xavier Ferraz vice-presidente Marcelo Ferreira da Silva secretário pela aprovação do projeto assessoria jurídica pela legalidade do projeto do lei José Antônio Oeste procurador jurídico chefe em primeira discussão coloco o projeto de lei 2019 que abre crédito orçamentário para construção do campo de futebol no jeito de base não havendo manifestação coloco em votação os favoráveis permaneçam como se encontram e os contratos se manifestem projeto aprovado por unidade dos presentes solicita a leitura do projeto 3 de 2019 e dar o coto projeto de lei 03 de 2019 altera dispositivo das leis financeiras do município de Santos Gertrudes e abre crédito especial no exercício vigente aparecer da procuradoria jurídica pela legalidade do projeto procurador jurídico chefe José Antônio Oeste aparecer da comissão de justiça e redação pela aprovação do projeto Isaías Lino do Couto relator o Iria José Bento presidente e Levi Xavier Ferraz secretário aparecer da comissão de orçamento finanças fiscalização controle de gastos públicos e contabilidade pela aprovação do projeto José Luiz Vieira relator Marcelo Ferreira da Silva presidente e Aécio Bissexto secretário aparecer da comissão de obras e administração pública pela aprovação do projeto Levi Xavier Ferraz relator Alexandre Souza Vieira presidente e William José Bento secretário em primeira discussão coloco o projeto de lei 3 de 2019 que abre crédito no orçamento para aquisição de uma reta escavadeira não havendo manifestação coloco em votação o favorável para nesse como se encontram e os contratos se manifestem projeto aprovado por nome da dos presentes solicito a leitura do projeto 4 de 2019 projeto de lei 4 de 2019 altera dispositivo das leis financeiras do município Santos Gertrudes abre crédito especial no exercício vigente comissão de justiça e redação Isaías Lino do Coto relator William José Bento presidente Levi Xavier Ferraz secretário pela aprovação do projeto comissão de orçamentos finanças fiscalização controle de gastos públicos e contabilidade José Luiz Vieira relator Marcelo Ferreira da Silva presidente Aécio de Sexto secretário pela aprovação do projeto comissão de saúde educação cultura lazer esporte turismo e promoção social Reginaldo Reginaldo Pereira da Silva relator Levi Xavier Ferraz presidente Marcelo Ferreira da Silva secretário pela aprovação do projeto assessoria jurídica procuradoria jurídica pela legalidade do projeto doutor José Antônio Escher procurador jurídico chefe em primeira discussão coloco projeto 419 que abre crédito orçamental para compra de material e equipamentos para UBS do Jequitibás não havendo manifestação coloco em votação os favoráveis permaneçam como se encontram e os contratos se manifestem o Reginaldo professor o projeto 4 está em votação projeto aprovado por unidade dos presentes peça a leitura do projeto 5 de 2019 projeto de lei número 05 de 2019 que altera o dispositivo das leis financeiras do município de Santos Gertrudes e abre crédito especial no exercício vigente procuradoria jurídica o parecer é pela legalidade do projeto o procurador jurídico chefe é o doutor José Antônio West comissão de constituição e justiça e redação pela aprovação do projeto Isaías Lino do Couto relator o Ilha José Bento presidente e Levi Xavier Ferraz secretário comissão de orçamento finanças fiscalização controle de gastos públicos e contabilidade é pela aprovação do projeto José Luiz Vieira relator Marcelo Ferreira da Silva presidente e Aécio bissexto secretário comissão de saúde educação cultura lazer esporte turismo e promoção social pela aprovação do projeto Reginaldo Pereira da Silva relator Levi Xavier Ferraz presidente e Marcelo Ferreira da Silva secretário em primeira discussão o projeto de lei 5 de 2019 abre crédito do orçamento para compra de material para unidade de atenção especializada em saúde não havendo manifestação coloco o projeto em votação os favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem projeto aprovado por unidade dos presentes solicito a leitura do projeto 6 de 2019 o projeto de lei 6 de 2019 altera dispositivos nas leis financeiras do município de Santos Gertrudes abre crédito especial no exercício vigente comissão justiça e redação constituição justiça e redação Isaías Guilherme do Coto relator William Serbento presidente Levi Xavier Ferraz secretário pela aprovação do projeto comissão de orçamento finanças fiscalização controle gasto e contabilidade José Luiz Vieira relator Marcelo presidente a SBC secretário pela aprovação do projeto comissão de saúde educação cultura lazer esporte turismo e promoção social Reginaldo Pereira da Silva relator Levi Xavier Ferraz presidente Marcelo Ferreira da Silva secretário pela aprovação do projeto procuradoria jurídica doutor José Antônio Escher procurador jurídico chefe pela legalidade do presente projeto de lei em primeira discussão projeto de lei 6 de 2019 que abre crédito no orçamento para reestruturação da atenção à saúde bocal não havendo manifestação coloco em votação os favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem projeto aprovado por nome dos presentes quero que faça leitura do projeto 7 de 2019 projeto de lei número 07 de 2019 altera dispositivo das leis financeiras do município de Santos Getrudes abre crédito especial no exercício vigente aparecer da procuradoria jurídica pela legalidade do projeto José Antônio Escher procurador jurídico chefe aparecer da comissão de constituição justiça e redação pela aprovação do projeto Isaías Lino do Couto relator William José Bento presidente e Levi Xavier Ferraz secretário aparecer da comissão de orçamento finança fiscalização controle de gastos públicos e contabilidade pela aprovação do projeto José Luiz Vieira relator Marcelo Ferreira da Silva presidente e Aécio Bissexto secretário aparecer da comissão de saúde educação cultura lazer cultura lazer esporte turismo e promoção social pela aprovação do projeto Reginaldo Pereira da Silva relator Levi Xavier Ferraz presidente e Marcelo Ferreira da Silva secretário em primeira discussão projeto de lei 7 de 2009 que abre crédito no orçamento para compra de ambulância não havendo manifestação coloco em votação os favoráveis permaneçam como se encontram e os contratos se manifestem projeto aprovado por nome dos presentes peço a leitura do projeto número 8 o projeto de lei número 8 de 2019 altera dispositivos das leis financeiras do município de Santos Gertrudes abre crédito especial no exercício vigente de autoria do prefeito municipal Rogério Pascom comissão de construção justiça e redação Isaías Lino do Coto relatou e no exibento presidente Levi Xavier Ferraz secretário pela aprovação do projeto comissão de orçamentos finanças fiscalização controle do gasto público e contabilidade José Luiz Vieira relatou Marcelo Ferreira da Silva presidente a SBC secretário pela aprovação do projeto comissão de saúde educação cultura lazer esporte turismo e promoção social Reginaldo Pereira da Silva relator Levi Xavier Ferraz presidente Marcelo Ferreira da Silva secretário pela aprovação do projeto procuradoria jurídica doutor José Antônio Escher procurador jurídico chefe pela legalidade do presidente de projetos de lei em primeira discussão o projeto de lei 08 de 2019 que abre crédito no orçamento para as PFS do centro Luciana e Jiquitibás não havendo manifestação coloco em votação os favoráveis permaneçam como se encontram e os contratos se manifestem projeto aprovado por unanimidade dos presentes terminando a matéria constante na pauta abro a palavra aos senhores vereadores previamente escrito pelo prazo máximo de 10 minutos permitido a parte desde o concedido com a palavra o vereador Alexandre senhor presidente eu queria pedir licença para me retirar a minha esposa não está bem de saúde estou acompanhando ela desde cedo então vou pedir licença para ficar do lado dela lá em casa está bom boa noite presidente boa noite vereadores o público presente aqui na câmara o pessoal que nos assiste em casa esse projeto de leis que a gente leu aí é o primeiro secretário a gente está autorizando o prefeito comprar quando chega uma emenda no município é obrigado o atório passar pela câmara para que a câmara autorize fazer a compra daquilo que o deputado mandou ou enfim com recurso próprio projeto de lei 01-2019 a compra de um caminhão pipa no nosso município não tem um caminhão pipa para ver algum incêndio alguma coisa vai contribuir bastante para a defesa civil usar no nosso município é valor 165 mil é projeto de lei número 2 construção do campo do jardim jiquitibá o valor 1 milhão 117 mil sendo 409 mil e 500 que vem do ministério do esporte e 708 mil recursos próprios do município também está passando pela câmara o prefeito está autorizado a começar lá o campo do jiquitibá não sei se vai dar para fazer muita coisa se vai ficar pronto como é que vai ser feito mais um milhão já dá para fazer acho que um mini estádio do futebol reta escavadeira também no valor 239 mil reais sendo um convênio com o ministério do meio ambiente e 222 mil conseguiu mais uma contrapartida da prefeitura de 17 mil 476 eu estou falando isso aqui que talvez a pessoa está em casa e vê projeto de lei número 1 projeto de lei número 2 não sabe o que está se passando aqui na câmara mas na verdade a câmara está autorizando o prefeito a comprar essas coisas dando transparência que eu acho que é o importante para a população saber fiscalizar e acompanhar o trabalho do prefeito e do vereador estruturação na UBS Catarina Caetano de Marche jiquitibá 100 mil reais convênio ministério da saúde na verdade foi uma sobra esses 100 mil reais quando foi construída a UBS sobrou 100 mil reais e esse restante de dinheiro tem que ser investido lá na UBS projeto de lei 05 equipamento material permanente unidade de atenção básica no valor de 300 mil reais convênio com o ministério da saúde isso aqui é uma emenda do deputado federal Lobinetto é um deputado que sempre ajudou Santa Gertrudes perdeu não foi reeleito mas é um deputado que sempre ajudou o nosso município Zé sempre trabalhou em parceria com o Lobinetto ajudou o Zé o Zé sempre deu uma força para ele e é um parceiro do município pena que não mais está em Brasília e não vamos ter mais ajuda dele aqui em Santa Gertrudes pelo menos por enquanto são 300 mil reais kit odontológico isso aqui foi alguns deputados que mandou eu acredito que o Gilberto tenha mandado algum valor aqui mas infelizmente o deputado federal ele faz indicação para o município e quando chega aqui é aquele negócio parece um monte pai da criança discuto de lá e discuto de cá e não chega num acordo para a gente saber realmente quem é o deputado que mandou então eu acredito que o Gilberto tenha mandado um desses kits que são essas cadeiras que o dentista vai usar e vai ser investido vai ser investido nas UBS provavelmente o CEL vai ser transferido lá para a UBS do Jequitibá um projeto de centralizar tudo lá e parar de pagar aluguel essa ambulância aqui de 60 mil reais diz que é uma sobra de dinheiro também das primeiras ambulâncias economizou na compra e sobrou 60 mil para comprar mais uma ambulância então a população fique sabendo que vai ser comprada mais uma ambulância e tem mais uma ambulância do CELSO Nascimento no valor de 80 mil reais para transportar pessoas essa é para transportar as pessoas que já está em licitação que é um deputado do PSC e mais 160 mil para a avenida 5 rua 1 que é do deputado CELSO Nascimento que é emenda da bancada do PSC que a gente está acompanhando a linha que é da parte de licitação para que se faça o mais rápido possível essa licitação para comprar essa ambulância e que seja feito também o asfaltamento da avenida que a gente vai acompanhar de perto porque é emenda dos nossos deputados nós da bancada do PSC correu atrás 49 mil reais para o BSG que te basta também que é resto que sobrou da construção lá também senhor presidente hoje uma pessoa me procurou José Teixeira mora lá no jardim Bom Sucesso ele foi tirar o sangue hoje cedo ali na secretaria de saúde e estava uma chuva muito forte e chegando lá cedo aquela telha que quebrou na época da chuva de pedra que já tem quase três anos e o que que está acontecendo aquela chuva chove e moia tudo dentro da secretaria teve que carregar os idosos lá nas cadeiras de roda nos braços idosos que ia tirar o sangue correndo o risco de cair lá naquele aguaceiro dentro da nossa secretaria de saúde sabemos que pagamos aluguel caríssimo a secretaria de saúde não vou citar o nome do dono daquele imóvel lá é um empresário que tem vários imóveis alugados para a prefeitura eu não sei se a obrigação é da prefeitura ou se é do dono do imóvel eu sei que o aluguel lá é caro eu só quero que manda um ofício para a secretária de saúde até já falei com ela para que se notifique o dono do imóvel para trocar o telhado ou então a própria viva vem com a prefeitura para que se troque o telhado ali da secretaria de saúde porque quando chove inunda de água lá dentro beleza Nivaldo sobre o ônibus do Senai foi retirado aqui os 120 reais o projeto de lei do prefeito que ia dar uma ajuda de custo as mães querem e com razão o ônibus eu acho que está tendo agora uma reunião no centro cultural não sei se pode se confirmar isso aí com o prefeito os pais dos alunos era para ter uma reunião pode falar Gordinho Alexandre está sendo agora às 19 horas reunião com os pais lá no centro cultural isso o prefeito vai passar como vai funcionar o ônibus e o dia já vai dar o dia para as crianças já começar a ir de ônibus para o Senai foi o que me informou hoje na prefeitura beleza então Gordinho então eu quero dar os parabéns aqui população de ortrudense eu nunca vi essa casa de lei tão cheia de gente e foi vocês que conseguiu essa batalha viu se não fosse só nós aqui acabava que o projeto talvez passava então fico feliz de vocês ter participado aqui a semana passada ter feito aquela pressão aquele protesto com razão o futuro das nossas crianças que está fazendo esse curso no Senai e se Deus quiser o prefeito está tendo uma reunião agora no centro cultural com o prefeito e nos garantiu que vai dar o ônibus para os alunos então eu fico feliz da população ter vindo aqui eu quero que a população participe e acompanhe porque onde tem transparência onde que a população está junto dificilmente as coisas erradas acontecem quando a prefeitura os órgãos públicos eu sei que tem transparência se você entrar no portal da transparência você vai ver lá mas quando a população acompanha de perto cobra a tendência é das coisas melhorar então eu quero agradecer os pais e as mães que tiveram aqui presente eu já manifestei a semana passada que era a favor do ônibus e graças a Deus o ônibus vai continuar isso é muito importante para os nossos jovens que é o futuro de Santa Gertrude está vindo a multinacional para o nosso município tem a cerâmica que hoje só vai pegar pessoas com mão de obra qualificada então um curso de eletro um curso de mecânico em piadeirista enfim tudo isso é muito importante para o nosso jovem eu fico feliz que vocês ganharam essa batalha e os nossos jovens precisam desse auxílio desse transporte então pode contar com esse vereador o que for bom para Santa Gertrude para o nosso jovem pode contar comigo que eu estou do lado da população que me elegeu e que colocou aqui e que paga meu salário aqui de vereador então gente eu fico feliz que está sendo resolvido isso aí também vou falar aqui sobre iluminação pública ainda continua um problema sério hoje eu estive com o secretário de obra eu pude pegar ele e visitei o Jardim Bom Sucesso Jardim Poranga Jequitibá mostrei a situação do município para ele todas as ruas que nós passamos no município de Santo Gertrude nós encontrou algum sofá geladeira fogão alguma coisa gaia de árvore enfim muito problema para ser resolvido levei lá onde vai ser feito o campo de Jequitibá o mato alto no Jardim Poranga no final do Iporanga o mato alto também resto de entulho a Avenida Santa Isabel precisa ser iluminada só me mais um minutinho a iluminação da Avenida Santa Isabel urgentemente precisa ser iluminada aquela avenida então a gente está aqui à disposição para trabalhar em prol do nosso município isso que é o melhor para a nossa cidade hoje o grande problema que precisa ser resolvido é o caso da iluminação pública o Paulo Fernando falou que vai tentar uma licitação com outra empresa que infelizmente essa empresa que dá nosso município com um caminhãozinho vermelho para a rua fora aí troca a lâmpada num dia no outro ela está queimada então só dá problema pessoas que não têm capacidade não têm formação não sei o que está acontecendo se arrecada 35 mil reais por mês da população que paga a taxa de iluminação pública que não temos iluminação de qualidade essa é um eu vou toda terça-feira eu vou falar aqui enquanto não resolver o problema da iluminação pública o nosso município eu não paro de falar o Levi faz parte da comissão também acredito que não esteja contente com a situação que está a iluminação pública também falar sobre remédio algum tipo de remédio está faltando hoje estive com o Isaías com o Totó falando sobre isso mas eu vou procurar viva pessoalmente para ver o que está acontecendo gente por hoje só uma boa noite uma boa semana a todos com a palavra o vereador José Luiz Vieira boa noite senhor presidente boa noite boa noite demais vereadores público presente nossos internautas nosso telespectador que nos assiste nesse momento e a equipe da Rádio Jovem Pan e da TV Cararé senhor presidente só para a gente deixar registrado aqui do projeto 09 como vossa excelência falou foi retirado pelo prefeito gostaria de parabenizar e agradecer porque esse projeto se permanecesse aqui esse vereador já tinha declarado que seria contra ele porque eu acho que tudo na vida tem que ter planejamento e o ano letivo como eu disse na outra na terça-feira passada o ano letivo se termina em dezembro e faltou um planejamento em cima disso aí mas gostaria de parabenizar o prefeito por ter retirado esse projeto e conceder o ônibus e esse vereador vai lutar exclusivamente para manter esse ônibus porque como o vereador Levi fala para a gente que fazer uma faculdade custear do bolso qualquer ajuda que vem é muito importante você entendeu e esse vereador vai continuar do lado dos alunos senhor presidente há uns 4, 5 meses atrás eu fiz uma indicação com referência a uma boca de lobo na rua 14 esquina com a rua 1 ex-vereador Gumercino Fernandes até me mandaram o vídeo dessa boca de lobo eu gostaria que mandar um ofício para o secretário de obra era para ter limpado ela para ontem mas que possa fazer a limpeza dela amanhã mas com urgência porque ela está cheia de água e perigoso dentro a gente está cobrando constantemente e os matos na calçada como nós cobramos na sessão passada não pode mais se bater bater handap ou veneno na calçada que se faça uma programação o mato está muito grande na calçada está feio gente é feio para nós vir aqui ficar cobrando limpeza de calçada cortar capinar mato porque é chato isso aí e gostaria também de dar uma notícia boa aqui aproveitar que o Donizete está sentado ali vai sair o campo de bocha viu Donizete eu acredito que mais uns 10, 15 dias já está pronto o campo de bocha a gente agradecer a administração e ao prefeito municipal que a gente cobra mas quanto se executa a gente vem aqui e agradece o material já chegou e já 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 vai estar pronto o campo de bocha Santa Catarina a gente não pode deixar de cobrar como vereador gordinho constantemente a gente tem cobrado né gordinho aquela entrada de frente a nardina ali quanto chove barro e quanto está seco poeira será até quando pode falar Zé hoje estive com o prefeito falando sobre Santa Catarina lá e 10 dias ele começa a obra lá para tampar aquele buraco a empresa já está certa já que vai fazer o serviço acredito que mais 10 dias está começando a obra lá na Santa Catarina a tão obra esperada que toda vez vem na tribuna e cobra eu e você em relação ao povo do Santa Catarina então deve ir a promessa do prefeito e começar a arrumar lá beleza gordinho que notícia boa para aquele povo do Santa Catarina que sofre tanto com caminhão que passa ali lâmpada queimada o Alexandre falou também viu Alexandre a gente tem constantemente reclamação precisa de pegar uma empresa que sei lá que já trabalha em outros municípios para dar uma resta guarda para nós aqui porque está feia constantemente reclamação de lâmpadas queimadas senhor presidente eu gostaria de mandar um ofício também eu acredito que é para o Demutrão para o senhor prefeito municipal na avenida Santa Isabel de frente às igrejas Adventistas e a Tabenar existe uma praca que exceto veículo pequeno mas caminhão e ônibus para nesse local não tem como as igrejas estacionar no final de semana seus veículos já tem uma praca que seja exercido a fiscalização principalmente sábado e domingo você entendeu porque constantemente os caminhões vêm carreta e para ali e o pessoal da igreja tem que parar o carro muito distante também eu gostaria de agradecer como o Alexandre mandou um ofício parabenizando o ex-deputado Lobo Neto foi uma perca muito grande para a nossa região porque é um deputado que independente de siga partidária independente dos municípios ele contempla e ele mandou 300 mil reais para nós para o PSF do Jequitibá mas fizeram uma pranilha para comprar os equipamentos que eu tive acesso a ela viu Alexandre uma pranilha de tudo que necessita você entendeu a oftalmologia tudo foi feito uma vai ser feita uma aquisição de tudo aquilo que está faltando lá vai ser um ganho muito grande porque é equipamento você entendeu e muitas vezes o deputado não gosta muito de mandar verba para equipamento e também mandar um ofício também parabenizando o deputado Jorge Caruso porque graças a Deus nosso raio-x está chegando está chegando vai levar aí uns 15 dias para instalar nosso raio-x digital essa emenda é de 2017 finalzinho de 2017 200 mil reais e ele está chegando eu espero que ele seja utilizado porque nós já conseguimos tivemos uma conquista muito grande em cima de um aparelho de ultrassom porque eu vejo eu vou na Secretaria de Saúde muito eu vejo muita dificuldade para estar fazendo ultrassom mas tem um aparelho de ultrassom no nosso hospitalzinho que ele tem capacidade para atender 260 mil habitantes você entendeu mas falta um especialista para operar esse aparelho de repente a gente pensa assim ah eu vou em São Paulo buscar junto ao deputado Caruso um aparelho de endoscopia aí vem o especialista depois aí dificulta para a gente porque é um aparelho que você poderia resolver todos os problemas eu espero aqui fazer um pedido para o prefeito que pudesse com urgência contratar esse especialista para operar o aparelho de ultrassom porque nós não vamos ter fila de espera mais o médico vai poder pedir e fazer na hora você entendeu é um aparelho muito grande quem quiser conferir pode ir lá vai ver o aparelho é um aparelho da Fio aparelho muito bom e eu gostaria de mandar um ofício parabenizando ele por isso aí eu gostaria também de deixar registrado aqui seu presidente toda vez que eu vou no centro cultural eu até vi o parabéns para o doutor Marcelo que fez uma uma indicação aí o pessoal cobra do ar-condicionado inclusive o Mal Reginaldo estava na na formatura do SOI o ar-condicionado não funcionou se pudesse se tiver que colocar um transformador alguma coisa que coloca porque chega uma hora que ele não aguenta ele não funciona o ar-condicionado do centro cultural isso vem deu de conta meu guru vereador você me dá uma parte pode falar com relação ao ar-condicionado é bom a gente estar bem atento aconteceu dois acidentes graves esse fim de semana eu acho que já tem uma semana que aconteceu lá no no vestiário no alojamento do Flamengo e foi do ar-condicionado certo e em vários locais onde a prefeitura tem seus atendimentos existe ar-condicionado inclusive nas UBS na farmácia no hospital e eu não vejo nenhuma firma especializada para dar manutenção preventiva nesses ar-condicionado tá então eu acho que aproveitando aí essa indicação não precisava abrir licitação para uma firma de manutenção de ar-condicionado ela tem que ter uma manutenção periódica para evitar qualquer acidente e também essas reclamações porque se tem uma firma já com a sua uma manutenção manutenção preventiva já marcada já então vai evitar esses problemas aí muito obrigado Levy mas a segunda perícia do ar-condicionado do Framengo lá é porque eles tinham feito uma gambiarra eles botaram pedaço de madeira para preencher de barro do ar-condicionado devido o fogo pegar as frechas entrou para dentro daquele aquela matéria-prima lá que dá uma contrabatida térmica né e o fogo entrou por dentro se tivesse a fixação de alumínio igual está nos demais não tinha acontecido nada mas no caso aí é manutenção é manutenção evitar aquecimento evitar aquecimento evitar que eu concordo é nesse sentido isso muito obrigado pela expressão é seu presidente eu gostaria de para encerrar mandar um ofício para a secretária de educação Iara que eu acho que nós uma das melhores secretárias que tem no município ela é uma secretária top como eu sempre falo uma secretaria que a gente tem poucas reclamações parabenizar ela pela a reforma da escola Lígia Busquinelli Lígia e para o senhor prefeito também sem o aval do prefeito ninguém faz parabenizando ela porque ficou muito bonito lá e aquilo que a gente fala a gente vem nessa tribuna e cobra mas quanto a gente tem que agradecer a gente agradece boa noite a todos fica com Deus com a palavra vereador Levi boa noite senhor presidente meus colegas vereadores boa noite ao público presente estou contente de ver a câmara com bastante gente semana passada foi muito importante essa câmara cheia aqui e é isso mesmo o povo tem força o povo tem que saber que tem força porque nós andamos cobrando pegando no pé do prefeito e muitas das vezes não temos resposta mas a hora que vem a força do povo então ele tem que ceder porque o povo tem uma força enorme e tem que saber utilizar essa força igual o Zé falou eu falei da dificuldade que é do jovem do adolescente para estudar porque eu passei por isso eu sei quanto é difícil não é fácil então é muito importante qualquer ajuda quando o jovem está estudando qualquer ajuda de onde vier é muito bom é muito importante conversando com o prefeito a respeito desse ônibus falei da importância do projeto para a cidade é muito importante para a cidade é muito importante para o adolescente e também para a família do adolescente que o adolescente vai pegar uma formação ele vai encaminhar ele para a vida então não é o valorzinho de 200 reais não é um ônibus que nós vamos barrar para levar esses adolescentes então eu ainda sou favorável para todo jovem todo adolescente que está estudando fora fazendo a faculdade se o município tiver condição de dar auxílio que dê auxílio nós temos uma lei aqui que dá auxílio para quem estuda em escola pública só que quem paga não tem auxílio e quem paga é muito mais difícil falta dinheiro no fim do mês falta dinheiro até para um cafezinho porque é difícil então quem paga merece também esse auxílio se o município tiver condições financeiras de ajudar que seja o prefeito possa estar olhando isso aí nós podemos até conversar com ele a respeito e fazer uma análise financeira se possível poder ajudar também aqueles que estudam em escolas particulares senhor presidente eu quero comentar aqui da indicação 30 2019 a respeito do lago é um patrimônio muito importante muito bom para a cidade para o pessoal daquela região do Jequitibás Jardim Parque Industrial então ficou uma obra excelente mas também nós temos que ter cuidado obra pública ela é muito visada para vândalos então essa indicação é no sentido de cercar o lago deixar duas entradas para dar uma sensação de segurança disciplinar a população que utiliza o lago e além disso nós pagamos um aluguel caríssimo para a base da guarda e a base da guarda já está quase do lado ali se fala muito em um empréstimo para fazer alguma coisa na cidade e eu dei a ideia para o prefeito de a gente construir uma base da guarda no lago e o próprio aluguel que vai pagar o aluguel da base da guarda ele cobre o empréstimo da base da guarda no lago isso aí é muito importante vai dar uma segurança e além disso nós vamos economizar um aluguel que todo mês é pagado paga é pago todo mês pago e com o tempo nós vamos ter esse dinheiro de volta senhor presidente eu também quero comentar sobre a nossa cidade eu estive conversando com o secretário de obras a cidade está muito suja está muito entulho sem limpeza nenhuma nós estamos vendo uma secretaria de obras sem estrutura nenhuma a gente não vê os funcionários lá faz uns duas semanas fui até a secretaria de saúde pedir para consertar uma rampa na farmácia do jardim parque industrial a farmácia que recebe a população todos os dias a rampa de acesso para deficiente então o que adianta ter rampa de acesso se ela está toda quebrada então não adianta nada e é uma coisa muito simples muito simples que você resolve em meia hora e até hoje não tivemos resposta não foi feito nada então eu quero cobrar novamente o secretário de obras para que olhe com carinho lá e que seja resolvido essa rampa lá e a limpeza da nossa cidade falou que já definiu o ecoponto só que até agora nós não temos endereço do ecoponto para a gente avisar para a população porque a população precisa saber onde são esses ecopontos então não tem endereço não sabe como vai funcionar e isso não pode esperar mais isso aí já era para ter resolvido ano passado e nós já estamos estamos no segundo mês do ano e até agora nada então nós precisamos agilidade precisa cuidar da cidade eu amo Santa Gertrudes e não quero ver a cidade abandonada do jeito que está senhor presidente o Alexandre na semana passada falou a respeito do consórcio que a gente esteve visitando não vai ser possível o município aderir ao consórcio não por problemas no município mas porque o ano já começou já fica meio complicado para eles encaixar mais algum município talvez no futuro ou ano que vem ou no próximo a gente possa encaixar nesse consórcio era a solução dos nossos problemas na cidade só que não conseguimos e agora nós estamos com problema na mão de novo é o lixo resíduo de condição civil e a iluminação pública todo mundo está reclamando da iluminação pública com razão o atendimento está péssimo e o município está pagando a taxa então temos que cobrar mesmo eu vou convocar uma reunião com o conselho e precisamos resolver esse problema conversei com o secretário de obras falou que vai fazer uma licitação mas é o que eu já falei nós estamos no segundo mês do ano ainda não foi feito nada daqui a pouco já é junho e julho ainda estamos com o problema na mão então nós somos apedrejados o povo cobra nós nós estamos na rua só que nós não temos estamos tendo retorno do secretariado então a gente tem que trabalhar unido no sentido de resolver o problema eu não tenho que ficar atacando ele mas o que adianta atacar se não resolver mas nós estamos atrás de solução buscando soluções que resolvam esses problemas o município o município não pode continuar pagando a conta sem ter um serviço de qualidade outra coisa senhor presidente com relação ao código de postura faz acho que já vai fazer aniversário daqui a pouco tem aniversário de um ano vamos fazer até um bolinho aqui só que até agora só está no papel talvez engavetado já mas nós não podemos aceitar isso mais a câmara está aqui para fazer alguma coisa a cidade está ficando do jeito que está por quê? não toma atitude não toma decisão então esses fiscais de postura tem que ser contratado não dá para esperar mais no Consegue nós debatemos bastante isso daí mandamos ofício lá pelo Consegue também quero enviar aqui um ofício daqui da câmara eu falei para o Marcel o presidente do Consegue que nós íamos enviar um ofício daqui também com relação aos fiscais de postura nós precisamos urgente não dá para esperar mais então esse ofício que eu estou enviando para o prefeito o Consegue também já enviou e ele queremos resposta queremos resposta não quero ficar aqui na próxima sessão cobrar de novo quero resposta do que vai fazer tem que contratar os fiscais de postura certo? outra coisa senhor presidente eu quero comentar da quadra João de Freitas e o Marcelo o vereador Marcelo pedi a licença para falar da indicação dele porque isso aí foi uma indicação dele essa quadra aí está complicado ninguém quer cuidar ninguém quer olhar nada eu conversei com a Secretaria de Promoção Social tem um casal morando dentro do banheiro acho que o Nestor mora em frente né Nestor? é complicado isso daí e se não tomar atitude daqui a pouco tem 10, 20 pessoas ali deve que durante o dia fica muita gente e a Secretaria da Promoção Social simplesmente falou que é direito deles não tem o que fazer liguei para a Secretaria de Segurança falei que é responsabilidade deles também tá? e eles tem que tomar atitude falei se não tiver condição se a Secretaria de Obras está em deficiência não tem mão de obra eu vou lá voluntariamente e vou consertar lá tem que colocar cadeado tem que colocar trava nos postões não pode deixar do jeito que está e é um bem público bem público é para ser cuidado é... dá uma impressão que é de graça não é de graça isso aí é muito caro tá? é... a população paga por isso tá? então não dá para aceitar também vândalo quebrar tudo então o bem público tem que ser cuidado e isso parte do chefe do município cuidar desses bens públicos porque é um bem da população certo? e então eu quero cobrar de novo com relação ao portão que fica aberto tá? tem o neguinho aqui que é o que está cuidando aqui só que fica aberto fica aberto à noite então fica muito complicado tá? então que seja solucionado o mais breve possível e eu também queria... senhor presidente só um minuto que eu queria comentar aqui do recanto pode falar Levin recanto Flafer é... vai ser construída tá? é... 384 unidades tá? já fecharam até a venda de todos os imóveis porém está tendo alguns problemas é... está agendando data de assinatura de contrato assina tal dia assina tal dia vence o prazo não assina e está praticamente uma novela daqui a pouco nós estamos no fim do ano não fizeram nada também e muitos munícipes que adquiriram os apartamentos é... estão reclamando da demora não tem comunicação a secretaria de habitação não comunica pro munícipe então isso deixa ele contrariado e também na expectativa sem saber o que fazer tem alguns desistindo da compra porque não tem segurança nenhuma não está sem segurança não sabe o que fazer e... e o mais grave é que eles estão ameaçando falando em cobrar multa de munícipe só que ninguém assinou nada da caixa não assinou documento ainda então é... que o secretário de obra possa melhorar essa comunicação com os munícipes tá? é... pode falar vamos convocar o Paulo Zemun que vem aqui nessa cama e dá satisfação como está a situação sim muito importante porque vamos convocar ele nós precisamos comunicação o munícipe que comprou não pode ficar na dúvida ele não tem segurança ele não sabe de nada no que está acontecendo alguns talvez já até deu baixa no fundo de garantia mas e aí começa dia 28 passa mais um mês não começou fica complicado tá? e aqueles que estão desistindo não precisa sentir ameaçado não ninguém assinou documento ninguém assinou nada não vai ser prejudicado se prejudicar algum pode chegar até a câmara conversar com os vereadores nós estamos aqui para ajudar e inclusive a prefeitura tem participação nesse negócio também porque o terreno foi doado pela prefeitura e também um fato mais grave que utilizou a estrutura da prefeitura para vender também os apartamentos tá? não sei se cobrou o valor lá de comissão não sei como é que funcionou isso daí tá? mas a prefeitura é responsável também então tem que haver uma comunicação boa com os munícipes principalmente com quem comprou porque não pode deixar ele na dúvida na insegurança Totó quer falar alguma coisa? por enquanto não senhor tá bom então obrigado vereador muito obrigado então senhor presidente obrigado público presente uma boa noite a todos com a palavra o vereador Marcelo boa noite a todos o bom filho a casa torna né Rosinha voltando aqui falar vocês do alto eu passei lá na secretaria de de saúde e existe uma desinformação do que que tá acontecendo na saúde então graças àquelas atitudes iniciais que nós tomamos e fizemos em termos de tentar ajudar a saúde a chegar a um local fazendo cismetro fazendo as coisas necessárias pra poder pelo menos aprender a gerenciar uma saúde graças a isso a fila da catarata cirurgia de catarata que estava enorme não tem mais ninguém aguardando a fila para endoscopia digestiva está sendo agendado os pedidos de janeiro de 2019 fila da mamografia tá zerada tomografia ressonância sem sedação todas agendadas cirurgias de vesículas e hérnias todas já estão encaminhadas para a realização muitas já foram realizadas muitas mesmas amídalas e adenoides todas encaminhadas para a realização isso aí a gente fala porque está tudo sendo feito graciosamente o hospital regional de Piracicaba está abraçando Santa Gertrudes e a gente conseguiu essa grande vitória cirurgias ortopédicas todas sendo realizadas lá também cirurgias bariátricas aquela da obesidade fila zerada mais de 20 pessoas serão operadas já nesse ano de 2019 fila consulta de oftalmo 100 pessoas aguardando com muita gente reclamando pelo médico o médico não é bom não atende do jeito que a população queria muita reclamação vantagem do cismetro tchau médico não queremos mais você vem outro já está vai começar agora em março vasectomia e postectomia adulto sendo realizadas no município as unidades de saúde PSF Jectivais PSF João Busquinelli PSF Parque Industrial conto com mais uma ginecologista pois as consultas estavam demorando em torno de 4 meses para agendamento agora está mais rápido um pouco tem umas coisas ainda pendentes que a gente tem que pedir ajuda a vocês para tentar ajudar também consultas com mastologista é difícil de conseguir reumatologista é difícil alergologista só para vocês terem uma ideia a Unimed tem esses especialistas mas tem talvez um alergista dois reumatos entende para a população de 45 mil usuários de Unimed então é difícil são especialidades difícil conhecer o profissional exames com sedação é difícil para ter o anestesista que acompanha para fazer o exame com sedação demora de entrega de medicamentos devido ao distribuidor vencedor do pregão não consegui abastecer o município com a quantidade vencida nos prazos estipulados mas eu tenho informação que Galvos e Xarelto está chegando na próxima quinta-feira dia 21 médico do PSF industrial já está sendo chamado do concurso dentista do PSF João Busquinelli pediu demissão dá sem substituto ainda uma coisa que dá pena de ver cirurgia geral cirurgias de vesícula e hérnias foram realizadas em 98 11 dessas além dessas mais 11 foram agendadas e perdidas quer dizer a pessoa não compareceu tá então teve a cirurgia marcada agendada e a pessoa não foi ressonâncias magnéticas foram realizadas sem ressonâncias 9 não compareceram tomografia 423 realizadas 77 não compareceram cirurgias ginecológicas foram realizadas 79 cirurgias o que é importante de a gente fazer chegar a população é que existia muita papelada lá na na saúde aguardando ser resolvido existia coisas pendências de 2 3 anos e a gente tem uma dificuldade de contactar a pessoa isso daí eu estou falando da gente porque a saúde me deu essa informação então agente não sou agente eles lá mas tem dificuldade porque o cadastro está desatualizado então quem puder contactar alguém se o cadastro está atualizado se você está em condições de conversar tem que ir lá para fazer a atualização só para ter ideia produção ambulatorial no primeiro quadrimestre de 2018 laboratório 11.575 exames RAIS-X 3.000 CEL 291 pronto atendimento plantão 11.666 ginecologia 1.202 pronto atendimento pediátrico 1.414 fisioterapia 2.713 e por aí vai tem tudo aqui colocado médico do PSF fez 1.142 consultas num PSF então essa é a atuação da saúde minha gente muito obrigado por terem me ouvido um grande abraço um beijo no coração do povo do PSF o Zé Luiz está dispensado com a palavra o William Bento Boa noite a todos boa noite presidente boa noite vereadores boa noite população que nos prestigia também boa noite aos ouvintes da rádio Jovem Pan e telespectadores da TV Claré eu gostaria de iniciar fazendo um agradecimento em 2018 juntamente com o vereador Levi nós fizemos uma indicação e também um ofício solicitando a troca do aparelho de ar condicionado na sala de enfermagem do pronto socorro do municipal que não estava funcionando prejudicando as vacinas medicamentos que se quebravam devido a alta temperatura e também prejudicando os funcionários que ali trabalham tive a informação que foi trocado já está funcionando então fazendo agradecimento aqui gostaria de falar da minha indicação número 5 barra 2019 apresentada na sessão anterior a qual eu solicito que o município faça um convênio juntamente com a Receita Federal com relação ao imposto do ITR Imposto Territorial Rural esse imposto ele é dividido 50% fica no município 50% vai para o estado o município aderindo ao convênio com a Receita Federal cumprindo todas as suas exigências a Receita Municipal automaticamente repassa para o município os outros 50% que seriam do estado então aí a gente aumenta a arrecadação desse imposto em 50% ficando ele integral para o município só para o pessoal ter uma noção anualmente o município arrecada cerca de 100 mil reais de ITR isso é o que fica para o município outros 100 mil são são para o estado então estive hoje conversando com a secretária de finanças a senhora Ana para que possa dar andamento ela já está mexendo com isso para que isso possa ser realidade e Santa Gertrude ser contemplada com o imposto do ITR ficando 100% em nossa cidade também quero fazer aqui um esclarecimento sobre a minha indicação número 43 barra 2018 com relação ao telefone gratuito para a população no pronto-socorro de nossa cidade o que acontece já presenciei algumas vezes lá principalmente em dias de fortes chuvas o telefone sai fora do ar ninguém consegue ligar e as ligações não chegam até o pronto-socorro muitas vezes funcionários acabam usando seus celulares os seus telefones para fazer comunicação com outros hospitais laboratórios para verificar o exame devido a problemas no PABX que ali existe então já fiz um pedido aqui solicitando a troca do PABX até o momento não foi possível não foi feito mas eu gostaria que o município buscasse junto a Anatel que é possível a disponibilização de um número fácil como nós temos 193 192 existe a possibilidade de termos um número fácil próprio para o pronto-socorro do município e de fácil lembrete da população para quando precise então acredito essa ser uma proposta interessante benéfica para a população e faço aqui o reforço para que a prefeitura busque as iniciativas e os trâmites necessários para que isso seja implantado em nossa cidade também gostaria de falar semana passada os alunos voltaram as aulas terminaram as férias mas eu faço aqui uma crítica e uma cobrança também ao secretaria de obras à prefeitura municipal pois as crianças estiveram de férias e nos bairros Jardim e Dayá já fiz indicação ano passado Jardim e Pês Jequitibás e aqui no Bom Sucesso na Avenida São João os parquinhos os brinquedos destinados às crianças para o seu lazer para a sua distração todos eu digo todos desses locais estão enferrujados quebrados sem areia sem condições das crianças brincarem então eu não sei como que essas crianças brincaram nas férias brincaram na rua de alguma outra forma mas nos parquinhos que o município deveria ter um cuidado melhor não aconteceu fiz indicações ano passado outros vereadores também fizeram então eu gostaria aqui de fazer uma cobrança junto ao senhor prefeito secretaria de obras para que possa olhar com carinho com relação a essa situação a gente sabe que a secretaria de obras tem dificuldades com relação ao pouco número de funcionários a grande demanda de trabalhos mas é necessário incluir no cronograma de trabalhos esse tipo de manutenção que é básica do município amarrando com esse assunto final do ano passado também eu fiz uma indicação sugerindo que o município aderisse a vários programas de capacitação de mão de obra principalmente voltadas a áreas de pedreiro construção civil e que usasse as aulas práticas para esse tipo de trabalho melhorias dos prédios públicos melhorias de escolas pinturas melhorias nas praças eu acredito que seriam de rápida solução baixo custo e de grande proveito dos profissionais que estariam sendo formados volto a cobrar nessa tribuna sobre esse projeto para que possa ser desenvolvido esse ano em nossa cidade gostaria também de falar a respeito do parque flórida mas necessariamente divisa com o bairro de Jecutibás no final de 2018 uma forte chuva atingiu nossa cidade fortes ventos e causaram uma queda um problema com os postes que seguram ali uma propaganda do parque flórida tem até as fotos aí para mostrar chegaram nessa situação recebi inúmeras cobranças de moradores do local que estavam nessas condições aí então em contato com a Secretaria de Obras do município de Santa Gertrudes defesa civil o senhor Sivaldo eu agradeço ao Sivaldo ao funcionário Renato e ao secretário de obras Paulo Fernando que pelo menos esse poste que está mais inclinado ele foi retirado porque ele estava totalmente rachado quebrado por muito pouco não iria cair próximo de alguém e machucar alguém então ainda está pendurado lá as ferragens a propaganda o outro poste mas em contato com a defesa civil de Rio Claro que esse local pertence a Rio Claro eles estão tomando providência junto à incorporadora do bairro para tomarem as providências de consertar o que ainda falta nesse local mas o mais grave já foi já foi solucionado quero aqui registrar o agradecimento quero também fazer também uma cobrança com a empresa Eletro eu não sei o que está acontecendo com a Eletro não sei se está com muita demanda de trabalho que está ocorrendo mas por dois finais de semana no mês de janeiro as ruas 8, 9 e 10 do Jardim Parque Industrial tiveram um registro de 10 horas um final de semana e outro final de semana de 15 horas sem energia sem energia mesmo e além do mais quando os moradores entravam em contato para fazer sua reclamação eram mal atendidos pelos funcionários da Eletro então eu também quero estender uma cobrança porque nós tivemos um atendimento de uma indicação minha e do vereador Alexandre de 2018 que a gente solicitava o corte de galhos de árvores que estavam afetando a rede elétrica do bairro Santa Catarina esse pedido demorou mas foi atendido pelo Eletro mas ela fez o corte e jogou os galhos lá na rua jogou os galhos no canteiro deixando uma verdadeira bagunça no bairro e recentemente aconteceu isso no Jardim Paulista também então eu tenho certeza que grande parte boa parte dos moradores pagam suas contas de energia em dia e não merecem esse tipo de tratamento que a Eletro vem dado aos moradores de Santa Gertrudes principalmente a esses bairros que eu mencionei antes de encerrar senhor presidente eu quero aqui ressaltar que existe um projeto de lei tramitando na Câmara Federal projeto de lei número 5.325 de 2016 do deputado federal Ricardo Isar que declara cidade de Santa Gertrudes como capital nacional da cerâmica e com a troca de governo a troca de legislatura esse projeto foi arquivado então o processo a gente queria solicitar um ofício a esse deputado Ricardo Isar para que possa promover o desarquivamento desse projeto para que possa tramitar voltar a tramitar com maior rapidez agilidade para que seja aprovado que é um projeto de grande importância e interesse para Santa Gertrudes não querendo me estender gostaria de convidar a população a participar da feira de artesanato do MASG Mulheres Artesãs de Santa Gertrudes que se realiza amanhã e quinta-feira na Praça da Matriz das duas da tarde às oito da noite e também fazer um agradecimento à prefeitura pelo apoio dado e também enviar um ofício de agradecimento ao Padre Inácio da Paróquia São Joaquim pelo apoio e pelo apoio dado ao grupo do MASG de Santa Gertrudes por hoje é só agradeço pela oportunidade e boa noite a todos com a palavra o vereador Reginaldo quero cumprimentar a imprensa o público todos vocês que estão em sua casa TV Clarete seu presidente eu gostaria também deixar aqui registrado em atas não adianta o remédio vir hoje para diabetes de pressão no outro mês não tiver o remédio entendeu aí falar aí no outro mês os outros pegam hoje no outro mês não tem porque tem pessoas que tomam remédio controlado pessoas que tem problemas esses dias as famílias ligou para o mês esse vereador e ligou para mais vereadores aias e mandou até uma mensagem pessoas que faz tratamento de cabeça as pessoas que é agressiva elas não podem ficar sem esses medicamentos então eu gostaria que os remédios chegassem na hora certa porque se não no outro mês hoje vem no outro mês não vem no outro mês fizeram um pregão e não sei o que venceu e não sei o que nessa brincadeira quem sofre é a população no dia que faltar o remédio eles forem na ciência social e comprar o remédio até quando chegar o outro e também seu presidente um rapaz da rádio me procurou a mãe dele está com problema no joelho faz há quatro anos esperando uma cirurgia eu gostaria o que está acontecendo então eu gostaria mandar um ofício que essa mãe está sofrendo e quem sofre é ela com a dor eu me coloco no lugar dela entendeu eu tenho Unimed e aqueles meus irmãos que não têm e também gostaria senhor presidente nós como os vereadores se unir aqui junto nessa casa de lei com o prefeito e falar sobre o que está acontecendo sobre essa água antes era era fósforo Brasil aconteceu um problema lá foi um monte preso numa pancada mudaram de nome para o Debrecht e não sei o que fizeram um papel aqui sinando mudando de nome e resumindo foi para a BRK e o povo cada vez pagando um absurdo de água gente se a gente não tomar uma atitude se nós como vereador e o prefeito não se unir quem vai sofrer é a população vai chegar uma hora que eles estão pagando o aluguel poxa rapaz veio de água para mim eu e minha minha esposa e duas filhas gêmeas veio 300 conto de água imagina aqueles que tem cinco filhos gente aí é hora de a gente se unir caso unido nós fazemos a força é a mesma coisa a população eu quero agradecer gente já mudando de assunto de gata leve as mães os pais e os alunos sobre o ônibus você viu eles vieram eles aqui lutaram pelos direitos deles é isso aí que funciona gente por isso que a população tem que vir aqui indicar os direitos do cidadão que paga seus impostos aqui eu não sou oposição a gente tem um novo vereador que está junto com o povo todos os projetos que ele mandar aquilo que é bom para a cidade eu assino aquilo que é ruim fiap estou longe estou junto com o povo eu não sou oposição gente é a mesma coisa as vezes o pessoal fala o tonto é xarope é a mesma coisa vai fazer uma base da guarda municipal tem que pagar tem que parar de pagar aluguel imagina seis anos nós tinha quinhentos e quatro mil reais se não tivesse pagado aluguel tivesse comprado dois carros você tinha quinhentos mil você podia investir na saúde é igual os peixes prioridade esse dia eu estava conversando com o vereador colocaram uma tonelada de peixe legal bonito e remédio faltando remédio engraçado né prioridade o que é saúde educação segurança é a mesma coisa gente a escola Antônio Filer onde a minha filha estuda tinha um todo lá danificado arrancaram deu uma chuva forte aquele todo que puxa assim não abre um monte de criança entrando assim eu tenho uma filha que é especial qualquer coisa ela cai gente o que está acontecendo às vezes as pessoas falam que eu sou oposição eu não sou gente estou junto com o povo junto com a cidade para quantas pessoas vêm de fora em Santa Gertúlia tem vereador em Santa Gertúlia tem prefeito é bonito eu tenho um sobrinho que é polícia que vem de São Paulo ele falou tio você o prefeito não quer eu tenho um caminhão ele não quer que eu cate esse entulho gente você vai qualquer lugar em Santa cheio de entulho o que está acontecendo gente vamos chamar essa empresa latina e perguntar se o prefeito está pagando porque não está tendo funcionário a latina é igual o asfalto asfalto olado fez assim uma roda e no meio do Jequitibá um, dois, três cheio de buraco gente eu não sei o que está acontecendo eu acho que nós como os vereadores podíamos se unir com o prefeito e fosse lá em Cordeiróps conversar com o prefeito Edinão como que ele está trabalhando o mecanismo não é feio perguntar quem não sabe pergunta você vê a cidade tudo linda bonita é isso que eu quero para meus filhos não tem um lazer quantas vezes a gente cobra aqui o secretário nem manda a resposta eu estou mentindo vereador eles mandam a resposta sim ou não difícil o gato com a maior língua difícil e o resto sim ou não se eu estiver mentindo pode falar eu sou transparente por isso que os outros não gostam de mim eu estou aqui junto com o prefeito o que é bom eu assino tá eu estou junto com o povo e também seu presidente e sobre é colocar na João Rufino uma praca de pessoas eficiente para quando os pais virem levar seu filho especial tem o estacionamento na escola entendeu entendeu então eles tem que colocar essa praca gente eu fico com vergonha as vezes os pessoal vai em casa você acha que eu queria usar essa tribuna não queria as pernas batem o coração mas eu tenho que responder para você os pessoal eu estou em casa os pessoal liga para mim o Totó está faltando isso buraco as vezes os outros falam mas tem dois vereadores tem um Paraná e o Totó pode tiver dez vereadores no Jequitibá um dois quem executa a obra é prefeito não é o vereador a função nossa é cobrar porque o município não tem acesso até o prefeito os pessoal procura nós então nós traz o problema para ele resolver gente eu não queria falar aqui falta de remédio igual uma mãe uma senhora eu fui abastecer que eu falei aqui cinco anos estava vindo para ela sangrando cinco anos não é um dia não cinco anos eu vou falar que a saúde está boa gente eu sou transpar eu tenho que ser sincero quando está boa eu vou falar eu tenho minha mãe também mais de cinco anos com o braço quebrado ela parecia bola ping pong para São Paulo para lá para lá para cá para lá para lá para lá e para lá e daqui a pouco o gol nada e a mulher sofre com dor agora o osso já grudou a idade agora se que é perigoso agora é não operar a modalidade porque não operou antes mas gente vamos trabalhar unidos prefeito você tem nove vereadores aqui você pode mandar projeto bom é igual os parquinhos quantos ofícios eu mando para reforma para indicação para eles reformar e eles não mandam a resposta entendeu só o dia quando eu tiver a caneta na mão para o prefeito eu posso fazer agora os outros cobram eu gente cobra cobra e eu cobro o prefeito não adianta ele ficar com raiva de mim ficar com cara feia eu estou junto com ele aquilo que é bom eu assino aquilo que é ruim peroba tá gente e e sobre o ônibus parabéns para vocês mãe vocês alunos é assim que faz a política lutar pelos direitos que vocês pagam seus impostos é igual um exemplo o carro troca lâmpada é tão fácil a matemática paga 35 por mês 5 meses dá 175 mil você compraria um caminhão zero aqueles que levantam pega um eletricista um concursado você pega uma pessoa e fica com o telefone ó você ligou ó tem uma lâmpada tal tal ele vai ficar o dia inteiro 8 horas das 8 às 5 nunca vai ter lâmpada queimada ele vai trabalhar e ele pode fazer até manda um decisão nas escolas quando não tiver lâmpada é fácil a matemática aí você vai privatizar o molho sai mais caro do que o peixe isso é uma ideia que eu estou dando se o prefeito catar isso você vai ver nunca mais a gente vai vir aqui reclamar de lâmpada é mesmo as coisas um dia veio o rapazinho lá da casa própria como que é o nome é o Zemur né o Zemur né isso ele veio aqui um dia os vereadores estavam aqui eu disse ter risado que eu falei que eu iria mudar o nome ele falou que vai sair mil e trezentas e poucas casas você estava tudo na reunião sim ou não eu falei é mentira que não vai sair mil e trezentas eu troco o meu nome e agora essas trezentas gente as vezes os outros falam essas casas minhas graças a Deus eu peguei casa do hoje eu não pago mais uma casinha de oito por vinte e cinco pagava uma mexaria cada um hoje quem que pode pagar uma dependendo essa casinha que vai sair quem pode pagar a gente a gente tem que fazer casa com CDHU casa igual antigamente o prefeito Valtemir João fez isso que é tipo de casa para aqueles que ganham poucos porque não adianta fazer uma prestação de setecentos as pessoas vão comer o que ainda a água que está tão barato né trezentos quatrocentos gente vai chegar uma hora os pessoal vão mudar daqui de santa então não seu presidente só só isso uma boa noite a todos desculpa alguns erros portugueses que Deus abençoe qualquer problema gente vocês ligam para mim eu sou seu funcionário eu ganho para isso mesmo que você não votou não interesse eu sou seu funcionário tem que prestar serviço para o município em Santos de Artúria que Deus abençoe a todos nada mais vem ser tratado encerro a presente sessão e convoco a sessão extraordinária para amanhã a meio de meio para votar os projetos de lei que o prefeito pediu com urgência aí vamos encerrar o coração do pai nosso pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja o vosso reino seja o vosso reino seja o vosso reino seja o vosso reino assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia de nós vai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixe cair de graça mas lhe trai-nos do mal Amém